Sejam bem-vindos ao canal Seu Inglês Nativo, o canal que vai me ensinar a você a falar inglês, e melhor, de graça. Eu sou o Tietchan Henrique, e hoje eu vou ensinar para vocês a falar, a como pronunciar essas palavras que estão no quadro, certo? E eu já disse também várias vezes que no inglês a gente não pronuncia, não fala aquilo que a gente lê. Isso é comum no português, mas no inglês isso não funciona. Olha só um exemplo. Perceberam? Não é red. Beleza? O que é red? É color. Ok? Color red. Beleza? E essa daqui? Perceberam? Red Head Olha só mais alguns exemplos. Tree repeats. Tree, ok? Tree. E essas aqui? Three. Three. E essas duas aqui? They repeat. They. Day one. Day two. Day three. Beleza? Então, they. E essa daqui? They. Nesse caso, é o plural do he, she e do it. Por hoje é só. Espero ter ajudado vocês a suar cada vez mais como um americano. Beleza? Caso gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos que também estão aprendendo inglês junto com você e eu vejo vocês na próxima semana. See you!